Sim, concurseiro! Bem-vindo ao canal do Mestre Mário, série Edital Total Banca IBFC. Hoje vamos falar sobre crase, quando devemos ou não usar a crase. Já ouviu nas minhas aulas quando eu falo? Crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal, porque não pode. Acesse aqui na descrição do vídeo o meu curso dessa banca. Venha fazer parte da turma do mestre. O acento grave foi empregado corretamente em observando as voltas com os sorvetes e coca-colas. Ok, só está afirmando. As voltas tem crase? Tem. Foi empregado de maneira correta. Preciso da alternativa que apresenta um erro nesse emprego. Sua frequência às aulas. Será que deveríamos empregar crase aqui ou não? Quando aparece aqui o termo às aulas, quem faz jus, faz jus a alguma coisa, a uma grande recompensa. Quem chega, chega a algum lugar. Será que é isso mesmo? Quem se dirige, se dirige a alguém. À semelhança do que foi ensinado. Então é importante você compreender. Quando não usar a crase, quando usar. Aqui já aparece. A semelhança, se aparecesse também a custa de e outras locuções de base feminina, eu deveria empregar a crase. Observe esta breve explicação. Então, apareceram as locuções, prepositivas, adverbiais, conjuntivas de base feminina, eu vou usar a crase. A direita, a esquerda, a custa de, a força de, a medida que, locução conjuntiva, a merced de, a noite, a proporção que, as pressas, à toa, às vezes. Então aqui eu tenho essas locuções de base feminina. Que seja ela adverbial, prepositiva ou conjuntiva, eu vou usar a crase. Conseguiu compreender então? Então, a semelhança do que foi ensinado, redigimos. Aqui você precisa, ah, mas a semelhança aqui é sujeito. Não existe sujeito traseado. Então essa daqui está errada. Vai gabaritar a questão? Não. Muita calma. A semelhança do que foi ensinado, redigimos. Redigimos a moda, a forma, a semelhança. Locução de base feminina, emprego da crase correta. Na ordem direta. Redigimos a semelhança do que foi ensinado. Dirija-se àquela próxima sala por gentileza. Quem se dirige, se dirige a alguém ou a algum lugar. Mas o A que começa aqui, o pronome demonstrativo, aquela, deu A com acento indicativo da crase. Corretíssima? Também. Lembre-se disso. Ele se dirigiu, dirija-se ao ato. Ok. Deu A antes de um ano masculino, terá crase antes de um ano feminino. Os candidatos chegaram a uma hora. Ah, não. Vou primeiro a B para você compreender a diferença. Todas farão jus a uma grande recompensa. Quem faz jus, faz jus a alguma coisa. A vitória, a derrota, a alguma coisa. Ok? Só que esta daqui está errada por quê? Porque eu não uso crase antes de artigo indefinido. Então, falo muito nas minhas aulas, no meu curso da Banca IBFC, inclusive, sobre isso. Se você já tem aqui, o que é a crase? Crase é a junção da preposição A, exigida por algum termo anterior, mas o artigo definido feminino A. Se você tiver aqui, então, você vai ter preposição, mais artigo, mais artigo indefinido. Não pode. Então, não uso crase antes de artigo indefinido. Ah, então, a C estaria errada. Os candidatos chegaram a uma hora, que já não é artigo, aqui é numeral. Uma hora. Então, você viu? Mesmo que seja a palavra uma, que neste caso é o quê? Um numeral. Eu vou usar crase antes de hora. Eles chegaram às duas horas. Chegou a uma hora com crase. Sua frequência às aulas. Ok, a frequência é alguma coisa. As aulas, corretíssima. Alternativa A. Então, bem interessante, principalmente as alternativas B e C, para você se lembrar de que, sendo hora, apareceu a palavra 1, pode usar crase. Sinal é alternativa em que há o uso incorreto do sinal da crase. A chatice se deve à instabilidade. Se deve, deve a alguma coisa. Mas o A de instabilidade, deu A com acento indicativo de crase. A chatice se deve ao Ato. Deu A, tem crase. Não é à toa locução de base feminina. Novamente, tem crase. À toa, à tarde, à noite, à direita, tem crase. Em referência a salário. Salário é palavra no masculino. Não uso crase antes de palavra no masculino. Aqui está incorreto. Em clima de comoção de fim de ano, chegou-se a tecer elogios aos funcionários. Inclusive, àquele chato que todos criticavam. Olha aqui. Chegou a tecer elogio. Quem tece elogio, tece elogio a alguém. Tanto é que essa preposição já aparece aqui. Se ela aparece aqui, vai aparecer aqui também. Então, A, aquele, deu o quê? A com acento indicativo de crase. Quem vai, vai A algum lugar. Mas o A de as reuniões, deu A reuniões, mas tranquilamente corretíssimo. A única errada? Alternativa C, porque eu uso o crase antes de uma palavra no masculino. Leia o fragmento do texto 2. Existem alguns hábitos que, quando incorporados à sua vida, Observe aqui. Se é incorporado, é incorporado A alguma coisa. Mas o A que vem acompanhando A sua vida, deu A com acento indicativo de crase. Observe aqui. Observe o uso do sinal indicativo da crase. Assinale a alternativa em que esse sinal é usado incorretamente. Pronome. Então, aqui foi usado correto. Ok? Mas poderia não usar também, porque antes de pronome possessivo, você pode ou não usar a crase. Então, A sua, minha, nós, você poderia usar ou não. Isso aqui foi só um exemplo. Eu preciso usar, achar onde a crase foi empregada de maneira errada. A palestra sobre mudança ocorreria ontem às oito. Antes de horas, eu uso o crase? Uso. Então, aqui está correta. O palestrante decidiu cancelar a palestra, pois ficou nos esperando desde as sete horas. E agora? Tem horas? Tem. Será que eu deveria usar a crase aqui? Vou deixar. Soube que o palestrante saiu do anfiteatro e foi a pé. Olha aqui. Pé é palavra no masculino. Não uso crase antes de palavra no masculino. A pé, a prazo, eu sempre falo. Se você usar a crase antes de palavra no masculino, você vai andar a pé e comprar a prazo, porque não vai passar no concurso. Ele respondeu, ele repensou e tivemos uma nova oportunidade. Saímos às pressas. Locução adverbial. Então, aqui tem crase, tem. Locução de base feminina. Tem crase? Tem. Às vezes, locução de base feminina. Tem crase? Tem. A alternativa B está correta? Está. Está. Por quê? Acabei de dizer na questão anterior que aqui, depois de preposição, eu não uso crase. Exceto se for a preposição até. Por que eu não uso? Eu tenho uma preposição. A crase é o quê? A junção da preposição A mais o artigo definido feminino A. Então, eu teria preposição mais outra preposição? Não. Só posso usar aqui uma preposição. Desde às sete horas. Nem sempre com horas eu uso crase. Vi ainda pouco. Um outro exemplo aqui, a questão da preposição que é bem recorrente no IBFC. Em relação ao uso ou não da crase, assinale a alternativa correta. Você vai à casa antes do almoço? Quem vai, vai a algum lugar. Mas o A de a casa tem crase. Vou deixar por enquanto. Ela não conseguiu te encontrar às 20 horas. Antes de horas, eu tenho de usar crase. Eu preciso das corretas. Então, aqui está errado. Onde tem dois, eu já vou descartar. Ele entregou o prêmio. Opa, ficou fácil. Antes de artigo indefinido, cara, o concursando, não uso crase. Descartei também. Onde tem três, eu descarto. Então, estão corretas A1 e A4. Não me refiro a essa, mas aquela. Antes de quem se primeiro. Quem se refere, se refere a alguma coisa. Só que antes dos pronomes demonstrativos, eu não uso crase. Exceto se for o pronome aquele e suas variações. Então, eu me refiro a aquela. Tem o A. Quem se refere a. Mas o A que começa aquela tem crase. Tem. Se fosse aquele, teria crase do mesmo jeito. Não uso crase antes dos pronomes demonstrativos. Exceto se for o aquela. Correto? Mas vamos voltar à primeira que está correta. Antes do substantivo casa, você vai usar a crase somente se for determinado. Então, falar, você vai à casa, não tem crase. Correto? Porque eu não falei a casa de quem é. Agora, se eu falar assim, você vai à casa do seu tio. Aí, teria crase. Anote aí. Com a palavra casa, eu uso crase somente se estiver determinado. Casa de tio, casa do amigo, tenho crase. E aí, você vai até a casa. E aí, eu uso crase. 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 E aí, eu uso crase.